Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou começando aqui o vídeo para o YouTube, né gente? Eita! Arrumando essa bagaceira de poni, né? Gente, eu li tanto. E aqui, né gente, onde é que eu vou colocar as ponis, né? Como vocês sabem, aqui tem essa estante, lá em cima tem mais. Eita, coisa que aparece. Vocês querem ver, gente? Vamos ficar com a ideia, porque eu não vou mostrar não. Tem essa Pinkie Pie aqui, ó. Ela é linda. Tem uma ela desde 2017. Ela é de 2013. Bom, gente, eu estou passando um poninho aqui primeiro, né? Tem um negocinho que eu vivia tentando arrancar esse negocinho aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Ó, dois poni. Daí eu vivia querendo arrancar. Aí esse highlight aqui eu também tentei arrancar. Ó. Ela faz a barulhinha. Vamos, tio? Sim, sim. Hum, 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 hum. Ai, 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 ai. A Maria não tem banho. Ela sim cantava o monquinho. Aí, né gente, eu estou limpando aqui. E, gente, cada semana vocês têm que limpar, né? A coleção dos seus polis. Porque se você não limpar, os poni vão ficar com o cabelo tudo embolado. Ó, o meu limpo... Tem cocô de rato aqui. É. O meu eu limpo toda semana. Tipo, se você lavar domingo, limpar domingo, você vai ter que esperar o domingo... Você vai lavar no outro domingo. Limpar no outro domingo. Tipo, que nem hoje. Hoje é quinta. Aí eu vou lavar na próxima quinta. Entenderam? É uma semana. Então, bora arrumar aqui que está cheio de cocô de rato. Vou passar um pano aqui, né, gente? Para tirar o cocôzinho de rato que tem aqui. Aqui já caiu tudo por acaso. Gente, estou gravando agora. Porque daqui quatro dias eu já vou voltar para a escola de novo. Por isso que eu não estava postando muito vídeo. Porque eu estava na escola. Aí semana que vem eu vou para a escola. Tá? Eita, bacacela. Gente, vou limpar essa... Oxe, meu cachorro está aqui. Ah! Ah, nem ele não, gente. Ah, sim. Ah. É meu rato. Meu rato, gente. Está de boa isso. Ai, desce. Gente, acabei de limpar. Ela está até brilhosa. Deixa eu abaixar um pouco a luz. E, gente, eu vou voltar a fazer aqueles vídeos que eu fazia antigamente, tá? Quem quiser escanear, pause. Deu vontade de me tirar isso daqui, gente. Mas eu vou tirar, não. A Mijunz, ela tem raiva disso. Também. Ela disse que tem raiva, mas eu não sei porquê. Eu também tenho raiva, mas eu não vou tirar, não. O joguinho é um tolete, né? Mas quem quiser escanear, está aí, ó. Estou limpando aqui, gente, o telefone. Parece que vai ser uns 10 minutos, gente. Almighty. Rainbow Dash. Outro Rainbow Dash. Outro Rainbow Dash. Outro Rainbow Dash. Outro. Outro. Isso aqui não é o Rainbow Dash, mas eu uso. Porque... Não sei porquê. Tem mais Rainbow Dash, né, gente? Tem mais, eu perdi. Uma, duas, três. Eu sou muito fã, gente, do Rainbow Dash. Mas eu não vou usar vocês agora, tá bom? Amigos, viu, gente? Eu fui lá no shopping. No dia do meu aniversário. E vi esses ponens. Esse daqui, ó. Esse. Esse ponen aqui. Junto com a Super Night. Eu vi, gente. Lembrei que a Miss Dreams tinha comprado. Aí eu fui lá e peguei, né, gente? Fiquei muito feliz que eu tinha achado o brinquedo da Miss Dreams. Gente. Chamem e marquem a Miss Dreams lá no YouTube. A Miss Dreams me notou, gente. Lá no YouTube. Eu falei. Marquinha pessoa que te inspirou pra gravar vídeo do Magropone. Aí eu marquei a Miss Dreams. Ela falou. Hum. Hum. Quero tu muito feliz. Ela não falou isso. Hum. Mas ela falou alguma coisa. Colocou, tipo, um pontinho. Com a carinha daqueles pontinhos lá. Eu fiquei muito feliz. Né, gente? A Miss Dreams eu sigo ela há muito tempo. Também. Né, gente? Ela comprou o Discord. Discord, quer dizer. Discord, não. Discord. É, ele comprou. Discord. Aí, gente, né? Ela comprou, gente. Coisa mais linda do mundo. Com uma cadeira, assim, ó. Discord. Eu também não consigo. Eu não consigo. Não consigo. E Twilight. E morrendo de raiva dele. Oh, boy. Let's do... No Discord, né, gente? Ela falou assim. Discord. Discord. Eu falei. meu celular tá pegando fogo, mas tá bom. Então só frotexar aí aqui, que eu já tentei arrumar o cabelo dela. Meu Deus. Tô cheio de tatuagem da barbuda. Gente, o telefone aqui é muito chique. Gente, vocês acreditam que em 2019... Eu tinha só 10 pontos e agora eu tenho 24, só. Só, né, gente? Aguenta. 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 Fio da mãe, me atrapalhou. Fio da mãe. O que você quer ir? O que você quer ir? Ai. João, eu tô gravando vídeo no YouTube, não sei se você viu. Não tem, não tem, não tem, não tem. Não vira bunda pra cá não, meu filho. O povo vai me processar. Entra aí dentro. A esponha é que tá trabalhando. Ai, eu sei que pode ficar ali, gente. Ai, eu sei. Fio da mãe e te palomas, tô trabalhando. Opa. Vai passando o carro do picolé. Tchau, 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 tchau. Desce! Desce! Tá sendo o que, rapaz? Gente, só falta isso aqui pra mim arrumar um. Nove minutos. Agora é a parte dos pôneis do filme. Eita. Pronto. Aí, agora é meus pôneis que eu gravo. Pronto, gente. Coloquei ele. Agora só falta colocar isso aqui lá atrás. Assim que ficou, gente. E por fim, as LPS. Aqui, ó, gente. Vira a cabecinha pra frente e pronto. E eu tenho uma capinha de unicórnio. Gente, coloquei a capinha, mas a capinha não tá acabando aqui. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Até hoje. Até mais tarde, né? É, né, gente? Esse é o final do vídeo. Espero que vocês tenham dado like. E até daqui a pouco, né? Me segue lá no TikTok. Rizê mais no Deste. Beijão.